Secretários municipais, vereadores, representantes de sindicatos e da sociedade civil da região participaram na manhã da última quinta-feira de uma audiência pública de controle social e cidadania promovida pela Rede de Controle da Gestão Pública no Maranhão. O evento foi realizado no auditório da Gerência Regional de Saúde em Presidente Dutra. A CGU, Controladoria Geral da União, é parceira dos demais órgãos que vem promovendo palestras e tem papel fundamental na fiscalização dos recursos financeiros municipais. Pouco se discute controle social no Maranhão, mas a CGU e os órgãos da Rede de Controle estão aqui capitaneando essa discussão. Nós entramos em contato com o Sindicato de Presidente Dutra e aí a gente acertou a realização dessa audiência hoje. E aqui estarão o Presidente Dutra e mais 10 cidades vizinhas. 26 órgãos públicos estão engajados nestas audiências que vêm trazendo conhecimentos para a sociedade. Precisa que os conselheiros também cumpram o seu papel de ser aquele olhar primeiro para que possa, no caso do Conselho de Alimentação Escolar, como é adquirido esses produtos, como é que está a cozinha, de que forma está a prestação de conta. Aí, fora isso, nós nos juntamos também, estamos descendo, nos unindo, convocando não só os conselheiros, agentes políticos, agentes públicos e a sociedade civil de uma maneira geral e está discutindo essas questões para a gente encontrar caminho para que se garanta que o recurso público efetivamente chegue na ponta da forma como foi pensado e que o povo espera. É de extrema importância que todos esses órgãos que formam a rede de controle, eles possam expandir a sua atuação para todas as regiões do Estado. Não à toa, eles estão percorrendo as regiões ao longo do ano, a fim de disseminar toda essa cultura de incentivar os cidadãos a participar da gestão pública, por meio de denúncias, por meio de solicitações, por meio de reivindicações, porque penso eu que nós ainda precisamos desenvolver muito essa cultura, acho que essa é a palavra que falta para nós brasileiros. O Ministério Público tem um papel fundamental também nesse processo da cidadania? Não tenho dúvida. Um dos papéis principais do Ministério Público, sem dúvida nenhuma, é justamente cobrar a escorreita aplicação da lei, a escorreita aplicação das verbas públicas para que as políticas públicas, as políticas sociais sejam efetivadas, sejam garantidas aos cidadãos. Para o representante do Tribunal de Contas da União, estas audiências públicas se transformaram num verdadeiro espaço democrático para o cidadão opinar e poder aprender a fiscalizar ainda os gastos públicos. O cidadão está se conscientizando que ele é a principal ferramenta de fiscalização que os órgãos de controle possuem. Os órgãos de controle têm sua atuação limitada até pelo quantitativo de pessoal pequeno que nós temos. E com a população ao nosso lado ajudando a fiscalizar, com certeza nós vamos ter muito menos corrupção com o uso do dinheiro público. A participação das pessoas com o controle social é muito importante. Isso tem que ser todos os dias, né? Sim, é um exercício cotidiano cidadão. Nós aqui ensinamos as ferramentas. Como você pode denunciar? Como você deve fiscalizar? O que você deve observar? E o cidadão de volta nos dá as informações para que a gente direcione melhor as nossas ações de fiscalização. As palestras, painéis e debates que compõem as audiências públicas têm como finalidade estimular o controle social por meio da transmissão de informações aos participantes de forma a habilitá-los para o acompanhamento em detalhes das ações dos poderes públicos. A sociedade civil participa muito também dos conselhos de alimentação escolar, do Fundeb, da saúde, assistência social. Os conselhos que existem no município. E é uma oportunidade, tanto dos conselhos como da sociedade, participar de um evento que vem mostrar a luz das leis, dos órgãos de controle do Estado, como funcionam as denúncias, como funciona a fiscalização dos gastos públicos. Então, esse evento que a FETRAX apoia, o Sintésimo apoia os órgãos, é de suma importância para que a população tenha esse conhecimento. Segundo o ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, TCE, Washington Luiz, estes encontros têm como principal capacitar a sociedade civil organizada para que possam atuar como auditores em seis municípios. O objetivo dessas audiências é capacitar as lideranças dos movimentos sociais para que elas possam se transformar em auditores sociais, como nós chamamos. Ou seja, fazer essa parceria com os órgãos do controle externo, no sentido de fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos. O senhor acredita que aqui é um espaço público para se opinar, para se questionar o que vem acontecendo em todo o trâmite nessa área do controle social? É, o formato desse evento, o formato dessas audiências, exatamente os representantes de cada órgão vão expor a sua linha de trabalho, o que se desenvolve, como faz, explicar para as pessoas como pode-se fiscalizar a boa aplicação dos recursos públicos e ouvir delas também, das pessoas, as opiniões e as críticas que elas têm em relação às questões do município e da região. Então é um bom momento, sim, para que se faça esse debate e que as pessoas saiam de forma bastante esclarecida daqui.